A notícia que acaba de chegar, a Secretaria Estadual de Saúde confirmou esse segundo caso de coronavírus e o repórter Guilherme Bauza, ele tem mais informações sobre esse caso. Guilherme, quais as informações daí? Boa noite pra você. Oi, Beth, muito boa noite pra você, boa noite também pra quem nos assiste. Exatamente, o segundo caso de coronavírus confirmado aqui no Brasil, trata-se de um homem de 32 anos que esteve em Milão, no norte da Itália, desembarcou em São Paulo anteontem. Ontem ele passou pelo hospital Albert Einstein, aqui em São Paulo, foi submetido a vários exames e esses exames feitos no Albert Einstein constataram que ele tem a presença, sim, do novo coronavírus. Esse homem, nesse momento, ele está em casa, tem boas condições de saúde, está em isolamento, acompanhado somente em casa pela esposa, foi a única pessoa com quem ele manteve contato nesse período todo. A gente vai conversar um pouco agora com o infectologista Davi Wippe, que é coordenador do Centro de Contingenciamento do Coronavírus aqui em São Paulo, e ele vai falar um pouco pra gente sobre esse caso. O que a gente sabe desse paciente? Vai ser necessário uma contraprova pra esse caso? Uma boa noite pro senhor. Boa noite. É a primeira situação que eu acho muito interessante, que ele veio de Milão, mas ele veio com máscara. Então, durante o voo, ele não teve contato com outras pessoas, ele estava protegido a priori pela máscara. O único contato da esposa, ele passou pelo hospital Albert Einstein, foi visto examinado, o exame realizado positivo. Neste momento, ele foi encaminhado pra sua residência e está em ótimas condições, isolado na sua casa, orientado. Por que não vai ser necessário ter uma contraprova nesse caso? Nós acabamos de acertar junto ao Ministério, Secretaria de Estado e Ministério da Saúde, que o exame do Einstein é suficiente para o diagnóstico. O encaminhamento da amostra é para que o Adolfo Lutz tenha um banco referente a todos os casos de coronavírus. Isso é muito importante do ponto de vista de conhecimento. Mas, em termos de diagnóstico, aquilo que o Einstein diagnosticou e notificou é suficiente para a Secretaria de Estado da Saúde e para o Ministério da Saúde. A Itália é um país que está com essa doença, tem um quadro epidêmico da doença. Nesse caso, também precisaria de uma contraprova se não houvesse esse acerto pelos métodos serem parecidos? As coisas são diferentes. A Itália tem os seus casos, o Brasil tem agora o segundo caso. E essa decisão é muito importante do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado, porque você evita fazer duas vezes a mesma coisa. A metodologia do Einstein e do Adolfo Lutz é a mesma. Então, você dá rapidez ao processo, desburocratiza e diminui custo. Custa metade. Como é que vai ser o acompanhamento, o monitoramento desse paciente daqui para frente? A vigilância, no caso a vigilância municipal, ela acompanha o paciente através de visitas presidenciais e por telefone. E ele vai ser acompanhado até que ele deixe de ter sintomas. No momento que ele deixar de ter sintomas, ele volta para a sua vida normal. Primeiro caso confirmado na quarta-feira, três dias depois o segundo caso. Já era esperado isso? Absolutamente esperado. É o que eu falo. O trajeto entre Itália, Brasil, Brasil e Itália é absolutamente comum. Muitos brasileiros vão para Itália e muitos italianos vêm para o Brasil. Então, nada é normal, a vida continua tudo igual. Eu queria que o senhor reforçasse as orientações para as pessoas, o que elas devem fazer para evitar a disseminação dessa doença. É, são as condições habituais para qualquer processo viral. Quando tossir, espirrar, cubra com lenço descartável a sua boca e nariz. Se eventualmente você não tiver, antebraço. Segundo, sintomas, tosse, dor de cabeça, febre, mal-estar geral, que é o que aconteceu com esse paciente. Fique em sua casa. Repouso, boa nutrição, boa hidratação. Então, são os cuidados habituais e eu adiciono a isso a lavagem de mãos. As pessoas devem lavar as mãos com mais frequência do que lavavam. Cuidados habituais, esse paciente será acompanhado, seguramente está com sintomáticos e nada de mais. Doutor, obrigado pela sua participação, pelos seus esclarecimentos. Bete, são 182 casos suspeitos sendo monitorados nesse momento pelo Ministério da Saúde, casos suspeitos do novo coronavírus. Volto com você. Obrigado. 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 Obrigado.